Olá meus amores, sejam muito bem vindos aqui ao canal Cozinha Amor, eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer um belo de um petisco para vocês comerem aí no final de semana. Vou fazer uns mexilhões ao molho de tomate ou de tomatada. Eu adoro este petisco, já há muito tempo que eu não fazia aqui um petiscozinho aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like em forma de gratidão, se assim o desejar e deixe o seu amoroso comentário. Então sem mais demoras, venham daí comigo e vamos ver como eu faço estes mexilhões ao molho de tomate. Então eu tenho aqui um quilo de mexilhão, mexilhão fresco que eu comprei no supermercado. Vamos tirar aqui esta erva, estas algas que vêm agarradas aos mexilhões. Estão a ver? Tiramos aqui. Então eu já estive a tirar as ervas destes mexilhões, mas agora temos que os passar por água. Aqui, eu deixei. Há aqui alguns que estavam abertos, assim. E eu não gosto deles assim abertos, porque dá-me a impressão que podem não estar bons. Significa que estão mortos e a gente não sabe há quanto tempo. Estão a ver? Não quero estes que estão assim já abertos. Não os quero. Pronto. Eu já passei por água ali, basta torneira. E agora pus outra vez um bocadinho de água. E é só isto. Não é preciso pôr sal, não é preciso pôr nada. Então, para estes mexilhões, eu vou precisar de uma cebola. Eu vou pôr cebola roxa, porque eu tenho aqui cebola roxa. Se vocês não tiverem, podem pôr uma cebola normal. Coentros. Por norma, a maior parte das pessoas metem salsa, mas eu gosto muito de coentros. Eu tenho aqui cerca de 600 gramas de tomate maduro, assim este tomate pequenino, que é caseirinho. E vou colocar uma tira de pimento vermelho e uma tira de pimento verde. Também vou colocar seis dentes de alho e uma folha de louro. Azeite, sal e pimenta. Então, agora vou colocar aqui o tomate e vou colocar água a ferver, para conseguir tirar a pele do tomate. Vou cortar, então, aqui um bocadinho de pimento vermelho. Estão a ver? É só mesmo um bocadinho assim. E um bocadinho de pimento verde. Vou picar aqui, grosseiramente, assim. Eu quero os coentros assim, picados, assim com folhas inteiras. Então, agora a pele sai. Olhem aqui, maravilhosamente bem. Estão a ver? Olha. Estão a ver como a pele saiu? E o tomate por dentro, querem ver? Está cru. Então, agora que tirei a pele ao tomate, tiro também as sementes. Estão a ver? Assim. Porque esta semente não faz nada bem aos intestinos. Pronto. Então, olhem que maravilha. Eu, para caso, este tomate comprei-o na feira a um agricultor baratinho. Foi a 99 cêntimos o quilo. Por isso é que eu estou a fazer este tomate, porque senão preferia comprar de lata. E, então, agora vejam como eu vou aproveitar todo o suco do tomate. Vou aproveitar este suco. E pronto. Estão a ver? Dá um bocadinho de trabalho. Mas olhem que maravilha. Estão a ver? Isto até já com um bocadinho de sal e azeite e vinagre já se comia assim à colherada. Então, vamos começar a fazer os nossos mexilhões. Ups. Então, agora vamos colocar a cebola. A cebola é só para ficar assim, translúcida. Não é para lourar. E agora vamos colocar o pimento. Vou colocar a folha de louro e o alho. E agora vou colocar os mexilhões. Vou colocar o tomate. Vou, então, colocar uma colherzinha de café mal cheia de pimenta. E agora esquece-me de vos falar. Eu vou colocar um copo de vinho branco. Assim um copo. Deve ter cerca de 150 ml. E vou colocar assim uns coentros por cima. Vixemos. Vou provar o sal. Eu ainda não puse sal. Mas como às vezes os mariscos têm sal, Temos que ter cuidado. Então, eu vou pôr aqui assim umas pedrinhas de sal. E agora vou tapar e deixar cozinhar aí por 7 a 8 minutos. Então, agora já passaram 7 minutos. Olhem como elas estão. Eu vou desligar. Elas já estão todas bem abertas. O molhinho está bom. Está ótimo. Vou desligar. Agora vou colocar mais estes coentros por cima. E vou servir mesmo aqui na frigideira. Vai assim para a mesa. Vejam que lindo que está. Meus amores. Olhem aqui estes mochilhões. Estes mochilhões. Que maravilha. Agora vou pôr aqui umas torradinhas neste molho. Umas tostas. Um bocadinho de pão. Olhem que delícia. Está mesmo, 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 mesmo bom. Vejam esta maravilha. Que maravilha. O que eu mais gosto nisto tudo, olhem, é assim. Molhar aqui assim um pãozinho. Estão a ver. Olhem, meus amores. Eu aqui com estes mochilhões. Estes mochilhões. Adoro. Adoro os mochilhões assim. Ao molho de tomate. Adoro. Que delícia. Assim. Eu encho assim a conchinha de molho. Isto está divinal. Meus amores. Só me falta aqui uma coisa. Uma cerveja bem geladinha. Habitualmente não tenho cá em casa. Ninguém bebe. Mas hoje foi uma falha. Foi uma falha. De não ter aqui uma cervejinha. Porque agora ia. Com este calor. E com estes mochilhões. Era a cereja no topo do bolo. Façam então estes mochilhões. Eu tenho outras receitas com mochilhões. Tenho uma receita que são mochilhões em vinaigrete. São muito bons também para entrada. Se quiserem que eu faça essa receita. Em breve. Agora só. Agora mochilhões. Só mais daqui por umas semanas. Qualquer dia eu faço então estes mochilhões de vinaigrete. Também são maravilhosos. Fiquem então com esta sugestão. Agora para o vosso fim de semana. Para o convívio com os vossos familiares e amigos. Um petisquezinho destes. É uma maravilha. Meus amores. Desejo-vos um fim de semana abençoado. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão. E até ao próximo vídeo. Tchau.